Uma pizzaria funciona todos os dias da semana e sempre tem promoções para seu cliente, seus clientes. A cada quatro dias, o cliente tem desconto na compra da pizza de calabresa. A cada três dias, na compra de duas pizzas, ganha uma mini pizza doce. E uma vez por semana é aqui que mora o perigo. Quando ele fala uma vez por semana, na real é a cada sete dias. Olha aí o perigo, né? Tem a promoção de refrigerantes. Mas, se hoje estão as três promoções vigentes, esse ocorrido voltará a acontecer daqui a quantas semanas? Olha aí o inimigo doido para agir. Você vai fazer o quê? Já sabe que a questão é de MMC. Por quê? Toda questão que passa essa ideia de contagem e diz que aconteceu no momento, pedindo a próxima vez que vai acontecer, é a MMC. Questão que tem essa estrutura, tudo bem? Vai ser uma questão de MMC. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque ele pediu em semanas. Você vai ter que achar o MMC de três... O MMC de três... Quatro e sete. Aí vai dar o número de dias. Mas, Renato, eu não estou vendo sete. Ele falou quatro, eu estou vendo. Três, eu estou vendo. Cara, quando ele fala uma vez por semana, ou seja, a cada sete dias. Olha a safadeza aí do inimigo. Doido para te pegar na prova. A cada sete dias. Não é isso? Se eu faço uma vez por semana, eu estou fazendo o quê? A cada sete dias. Então, é o MMC de três, quatro, sete. Olha aí. E aí, quando você encontrar o MMC aqui, ele vai ser a quantidade de dias. Só que ele pediu em semanas, você vai ter que pegar essa quantidade de dias e dividir por sete. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos resolver. MMC, só se o número for primo. Vamos lá? Por dois. Três, dois, sete. Por dois. Três, um, sete. Por três. Um, um, sete. Por quanto? Sete. Um, um e um. Tudo bem? Agora, a gente faz o quê? Multiplica, né? Sete vezes três, vinte e um. Quarenta e dois, oitenta e quatro. Ou seja, isso vai acontecer a cada oitenta e quatro dias. Aí, o taradinho... Ah, letra C, marca o V da vitória e fala, ah, questão ridícula. Calma aí. Não é isso não. Ele pediu em semanas. Uma semana tem quantos dias? Sete. Então, eu vou ter que pegar oitenta e quatro e dividir por sete. Ou seja, daqui a quantas semanas isso vai acontecer? Daqui a doze semanas, gabarito, letra B, de bola. Marca o V da vitória e se embora. Toma cuidado com essa pegadinha aí, hein, danado? Tudo bem? Tranquilo?